Música Hoje estamos aqui para mais um vídeo E nós estamos no nosso terceiro episódio da nossa série de Herobrine Run galera, sim No último vídeo eu cheguei a 223 metros né E dessa vez eu quero chegar mais longe, sim E eu quero comprar esse aqui galera, o Herobrine Ainda não tenho os negócios a gente para comprar eles, mas vamos tentar ganhar agora Vou jogar aqui três vezes aqui galera, cadê o Herobrine? Herobrine, Herobrine Ok, vamos começar Ah, a propaganda é chata Vamos lá Ok, eu já sei jogar esse aqui já, creme Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Esquerda Beleza A gente está indo até bem galera Mas eu quero bater meu recorde, que é de 200 e poucos metros Pula agora Beleza, esquerda Beleza, a gente está indo bem Vamos lá para baixo agora Hum, aqui vai ser complicado galera Pula aqui, pula aqui Beleza, já vou voltar lá para cima que eu não sou bom jogando aqui embaixo Vixe Maria Que isso? Meu Deus galera, que louco Que da hora não, velho Vamos de novo, vamos de novo, eu quero chegar naquela parte lá de novo É top, a musiquinha fica tocando Ah, sério isso, mano Sério isso? Jogo mentiroso, velho Beleza, a gente está indo bem, fica pulando para pegar as moedinhas Calma, 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 calma Calma, calma, pula Aí O que é aquilo amarelo lá? Ai, moeda Será que o que importava me levar para lá de novo? O que? Tinha uma pedra, mano Como que eu não vi essa pedra, velho Pera aí, pera aí, pera aí Vamos jogar aqui com o Naro Brine Vamos ver se eu tenho diamante suficiente Ai, sério, velho Que eu não tenho diamante suficiente Aquele não é diamante É esmeralda Ah, propaganda chata Que raiva, velho Vou jogar mais uma vez Vamos lá, vamos lá Calma, beleza Vem para cá, vem para cá Pula, pula Beleza Pula de novo De novo Tá, morri Ah, velho Bom, galera Eu vou jogar mais uma Eu odeio propaganda Vamos lá, vamos lá Boa Calma, pula Beleza Para a esquerda Isso mesmo Isso mesmo Cara, eu estou indo bem, velho Apesar que eu já passei aqui umas 6 bilhões de vezes, né Eu não gosto de vir aqui embaixo Eu morro muito fácil Calma, agora Ah, não dá, velho Sério Não dá Bom, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Vocês viram que eu tentei bater meu recorde Mas não consegui E achei que para comprar o Naruto Prime seria Diamantes Mas parece que é sem esmeraldas Aí não Não tem como Mas é isso aí, galera Se vocês gostaram Não esqueça de deixar aquele like aí embaixo Que motiva muito fazer os vídeos Se inscrever no canal se não for inscrito É... Valeu Falou E... Tchau 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 Tchau